Não quero saber do meu prazer Que esteja ao meu redor Eu quero é ter tua face, Senhor Estando aos teus pés do pôr A minha alma se emprega Ante a ti, minha vida é sincera Eis-me aqui, tua voz me alimenta Te louco, Senhor Declaro meu amor Em tua presença Te quero, Senhor Te amo, Senhor Eu vivo pra te adorar Domina meu ser E o meu querer Em mim é o teu lugar Eita glória! Bom dia, Pogo de Deus! Segunda-feira abençoada! Dia 12 de dezembro de 2022 Bom dia, meu amor! Bom dia, meu amor! Meu pastor! Meu companheiro! Bom dia a você também! Nessa segunda-feira! Nessa segunda-feira Abençoada, Senhor! Um abraço bem apertado aqui Representando todas as ovelhinhas Da Pão da Vida Beijo no coração de cada um E sinta-se abraçada Por esse Pai maravilhoso Que Deus abençoe o seu dia Em nome de Jesus Amém, queridos! E nós queremos aqui Pedir a você Pra se inscrever no canal Compartilhar essa mensagem E deixar aqui O nosso pedido a Deus De uma boa viagem Pra Mãe Taninha A irmã Lurdinha Abreu Irmãs muito amadas Que estão mudando pra Fortaleza O irmão Francisco A irmã Lúcia Um abraço A irmã Julieta Lá em Fortaleza Mãe da irmã Lúcia Deus abençoe vocês Deus os deve em paz E quando eu e minha pretinha Fomos a Fortaleza Vamos lá Visitar vocês É sim Matar a saudade da Mãe Taninha Da Lurdinha Abreu De todos, né? E vamos começar Pastor, entregamos A segunda-feira Ao nosso Deus É sim Pra que Deus venha iluminar A nossa semana Começando entregando Então vamos orar Vamos orar Vamos fazer uma oração inicial Depois vamos orar novamente No encerramento E a nossa oração É pra dizer Pai Santo, Deus amado Sim, meu Pai Nós estamos aqui, Deus Pedindo a tua direção Pra esta semana, Pai Pedindo derramado O teu Santo Espírito Pedindo Deus Que o Senhor abençoe Que nós pedimos, Pai A tua mão estendida Do teu olhar misericordioso Sobre nossas vidas A gente tem levantado Que tudo, Deus Seja para a glória Do teu Santo e Maravilhoso Mundo Amém, meu Pai Em nome de Jesus Amém, queridos Nós queremos trazer uma mensagem Falando sobre o poder de Deus Por que nós vamos falar isso Sobre o poder de Deus? Porque nós estamos vivendo Num mundo muito conturbado Muito problemático Muito cheio de coisas E a gente tem encontrado Muitos irmãos aflitos Muito preocupados com a manhã Irmãos que às vezes Não conseguem se encontrar Em meio às dificuldades da vida E sofrem com isso Verdade E nós queremos trazer uma mensagem Dizendo que o povo de Deus O povo que marchou com Deus Que veio de volta do cativeiro Para tomar posse da terra Que os inimigos tinham tomado posse Em momento algum Deus os deixou só E nada impediu deles Tomar posse do que era deles Se levantou reinos Povos Povos guerreiros Povos terríveis Para tentar destruir o povo de Deus E não conseguiram Porque o plano de Deus Não podia ser mudado Então hoje nessa mensagem Nós queremos dizer para vocês Que Deus Ele tem Uma palavra para o seu coração Sobre o poder dele Que não há comparação Nenhuma com o poder de Deus Por acaso você conhece Alguma comparação Que possa ser feita Com a soberania de Deus O poder de Deus Você vai dizer Não Realmente Não tem comparação Porque não existe É o único Que está dizendo Em sua palavra Que para ele Não é impossível Leia aqui pastora Salmo 62, 11 Uma vez Deus falou Duas vezes eu ouvi Que o poder pertence a Deus O poder pertence a Deus Aleluia Então você está agora No início de uma semana Não fique perturbado Preocupado Com o que possa acontecer Não fique contando fracasso Se a vitória está à tua frente O que Deus deu para nós É tão valioso Que a gente não tem como Mensurar Dimensionar Falar Ou tentar explicar Que foi Jesus Cristo Então Deus Que deu o seu filho Para mostrar o seu amor Por nós O que diz a palavra Não nos daria muito mais Estando nós com ele Então aqueles que tem Um chamado de Deus Para a sua vida São pessoas abençoadas São pessoas iluminadas São pessoas que tem Deus na vida E que nada vai mudar O pensamento desse Deus Ao meu e ao seu respeito Nada vai mudar Então não tem por que temer Olha a grandeza de Deus Falada aqui em Jó Capítulo 26 Versículo 14 E isso tudo é apenas A borda de suas obras Um suave sussurro É o que ouvimos dele Mas quem poderá compreender O trovão do seu poder? Quem poderá? A grandeza de Deus É tão grande Que a gente não tem como Explicar o tamanho Dessa grandeza Né Deus ele é tão grande Que Às vezes nós nos sentimos Pequenos até de falar Sobre ele Mas o importante É que não tem nada Que impeça nós De chegarmos a esse Deus grandão A esse Deus poderoso A esse Deus Supremo comandante De todo o universo Eu sei que às vezes Você se questiona Mas o que está acontecendo Aqui na terra Não só no Brasil Mas em outros países Por que está acontecendo isso Por que que Deus está dando Essa permissão Para que isso aconteça Porque o homem Tem o livre-arbítrio E Deus Ele não Deus ele não Vai contra os seus princípios Se ele deu Se ele deu o homem O livre-arbítrio Às vezes ele interfere Num livramento Numa situação caótica Mas às vezes Deus deixa Se completar Aquilo que o homem Está fazendo Para que ele possa Ser julgado Pelo seu erro Você já pensou Você já pensou Se todo mundo Se todo mundo Que fosse errar Deus intervêsse E dissesse Não, não vou deixar Você errar Ele não saberia Quem é dele Ou quem não é Quem seria capaz De consumar O fato Ou não É por isso que o homem Tem o livre-arbítrio E tem liberdade Para agir Dado por Deus Por ele mesmo Agora Só que depois Nós vamos Prestar conta De tudo aquilo Que fizemos Olha o que diz aqui O Salmo 79, 11 Chegue a tua presença Os gemidos Dos prisioneiros Pela força Do teu braço Preserva Os condenados A morte Até os que estão Condenados A morte Ele preserva Como Pedro Estava na prisão A igreja começou A orar Deus colocou em liberdade Por que que o nosso Deus Às vezes Tira alguém Fechando a sepultura Tira dos braços Da morte E outras vezes Deus permite Que aquela pessoa Faleça mesmo Agora vai questionar Uma decisão de Deus Como é que você vai questionar Com que argumentos Você vai questionar Eu costumo dizer Para a igreja Que nós somos Muito pequenos Para dizermos Não para Deus Verdade Nós somos Muito pequenininhos Para dizer não Para um ser Tão grande Tão poderoso Como ele Então nós Não temos como Questionar Porque o vaso Não questiona O oleiro O oleiro faz Do vaso O que ele quer É a criação dele Ele faz como ele quer Da maneira que ele quer E um ser tão soberano Tão poderoso Ele sabe a hora De intervir Sabe a hora De fazer Para muitas pessoas A cura Seria a condenação Perder a salvação E para outros A morte É a salvação É a vida Porque em vida Deus preparou E levou Então nós temos Que compreender Esses designios De Deus E nós não temos Como questionar A liberdade de Deus Por que Deus faz isso Para uns E não faz para outros Por que coisas ruins Acontece a pessoas boas Quem era melhor Do que Jesus Cristo Ninguém Ninguém era melhor Do que Jesus E Deus não permitiu Que ele chegasse A cruz A morte mais Terrível Da época Ele podia ter evitado Jesus clamou Pai se possível Afasta de mim Esse cálice E ele disse Não para o filho dele Você vai passar por ele Sim Porque é preciso É necessário Então quando a palavra De Deus diz Como disse Para Na narrativa Da mulher samaritana Necessário era Passar em Samaria Era necessário Jesus passar ali E confrontar Os judeus da época Por que que um rabi Judeu do sul Estava agora Conversando E passou dois dias Numa aldeia De samaritanos Agora quem vai dizer Que ele estava errado Não senhor O senhor está errado O senhor não podia ter feito isso Ninguém tem autoridade Para dizer isso Como diz Apocalipse Ninguém tem autoridade Para romper os sete selos Do Apocalipse Então a nós Cabe o que? Ouvir Entender E aceitar Aleluia A palavra de Deus Diz que Deus faz Tudo que lhe dá prazer Deus faz O que lhe apraz Quer dizer O que traz prazer É o coração dele Se Deus vai decidir Entre ele Sentir prazer E alguém sentir Com certeza Ele vai decidir E ele sentir prazer Porque ele é Aleluia Justiça pura Amor puro Sincero E o amor sincero Não é aquele amor Que bate nas costas E diz Você está certo Mesmo sabendo Que você está errado O amor sincero É aquele que diz Você está errado E você vai pagar As consequências Desse pecado Como ele fez com Davi Esse é o poder Do nosso Deus Essa é a mensagem De hoje Nós vamos orar E vamos pedir a Deus Que nos dê Sabe o que? Sabedoria Sabedoria Para entendermos Os designios dele O desejo do coração dele A nossa oração É pra dizer Pai Santo Deus amado Sim Meu Pai O nosso pedido É pela tua bênção É pelo teu conforto Sim Senhor É pelo derramado Teu Santo Espírito É pela tua direção Deus O nosso pedido Pai querido É para pedir Deus Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor Nos dê Seu sabedoria Nos dê A tua palavra Senhor Para guiar Os nossos passos Os nossos caminhos Através da luz Do Espírito Santo A tua palavra Não diz Aleluia Que ela é lâmpada Para os nossos pés E a luz Para o nosso caminho Então não nos deixa Caminhar nas trevas Na escuridão Nos leva Deus Pelos retos Caminhos da justiça Por amor Do teu nome É isso que nós pedimos Paizinho Em nome de Jesus Pedimos a tua bênção Para todas as famílias Que nos acompanham Sim meu Pai Pedimos portas de emprego Para aqueles que estão Desempregados Pedimos Pai Que o Senhor Cuide dos pequenos comércios Dos teus filhos e filhas Cuide das empresas Das indústrias Dos teus filhos Pai Que estão preocupados Com a crise Com a situação financeira Cuide do coração Daqueles que estão Preocupados Com o futuro do Brasil Para que eles possam Deus Descansar nos teus braços É Porque Deus Tu és o Deus Que sustenta o teu povo No deserto E nós sabemos Pai querido Que mesmo no deserto Não falta o alimento Não falta a água Para matar a sede Não falta a coluna De fogo a noite Para aquecer do frio E nem Senhor Acheque dar Para fazer sombra Durante o dia Então que a tua presença Seja constante Na vida de cada um De cada um Que nos acompanha Para a glória Do teu santo nome Meu Pai É que nós pedimos Que o Senhor abençoe Os dizimistas E ofertantes desta obra Derrama Deus O milagre Da multiplicação Sobre a vida De cada irmã De cada irmão Que tem sustentado A tua obra Que tem abençoado A tua obra Eu peço Multiplicação Na vida deles E delas Peço que o Senhor Atenda As orações Daqueles que tem Votos e propósitos Com a pão da vida Com a casa do Pai Peço que o Senhor Abra as portas Para abençoar Todos que desejam Abençoar esta obra E que o Senhor E que o Senhor abençoe Com paz Com saúde E felicidade Todas as famílias Meu Pai Que são pão da vida Que estão conosco Te adorando E glorificando O teu santo nome Que assim seja Amém Jesus Amém Amém Muito bem amados Daqui a pouquinho O culto no lar Amém Amém Eu, você A pastora Anja A pastora Jossa Todos nós Vamos estar juntos Glorificando E exaltando O santo nome do Senhor Vamos no coraçãozinho Beijo no coração Das nossas ovelhinhas E o nosso coração Apaixonado por Jesus Apaixonado por vocês Abraço Inscreva-se aqui no canal E compartilhe Então sou ovelhinha pastor Até a minha Pastor Um beijinho Nossa As ovelhinhas queridas Mas eu sou a sua amiguinha Viu pastor Esse aqui foi o que eu ganhei Deus abençoe Fiquem na paz Jesus abençoe poderosamente Inscreva-se e compartilhe Tchau